Você que tem dúvida em fazer sua cozinha planejada de fábrica ou planejada de marcenaria, eu vou mostrar pra você mais um trabalho finalizado, planejado na marcenaria totalmente personalizado, tá? Aqui nós colocamos o tanque em L, o trabalho tá incrível, eu vou explicar pra vocês também referente a pedra e as pastilhas referente qual período de instalação, tá? Se você gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, já dar o like e ativar o sininho de notificações. Postamos vídeo toda quarta-feira às 10 horas da manhã e aleatoriamente aos domingos às 10 horas da manhã também. Já vou pedir pra você tá se inscrevendo nas suas redes sociais, tá aí o Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e nesse WhatsApp você pode estar solicitando seu pré-orçamento com até um ano de entrega da chave. E agora vamos para o que interessa. Meus amores, ó, começando já por essa frente, nós fizemos ela totalmente personalizada na marcenaria, tá? Todo acabamento, até o teto, 100% MDF, chapa de 18, fundo de 9, a cozinha totalmente tamponada, tá? E batendo na mesma tecla, gente, olha só o nicho do micro-ondas. Nós fizemos de acordo com a profundidade e necessidade da Célia e olha a profundidade. Na marcenaria nós conseguimos fazer com até 45 de profundidade o aéreo, então tem aquela prateleira, tá? E na lateral nós colocamos essa porta basculante, reflecta bronze, gente. Por se tratar de um reflecta, aqui nós colocamos o interno madeirado, tá? Nós colocamos madeirado, fundo de 9, tamponamento de 9, tá? E o interno branco TX. E olha só que bacana. O interno tamponamento nós colocamos a fita de bordo, chapa de 18 e olha a profundidade, gente. Deixem nos comentários se a profundidade do móvel importa, tá? Se é importante, porque olha só, cabe muita coisa. Eu vejo bastante relato do pessoal comentando que fez o móvel com a profundidade menor, não consegue nem colocar um prato. Aqui não. Você vê que a Célia colocou bastante coisa. Todas as obradistas com amortecedores, tá? E aqui, meus amores, por que que essa cozinha de fato teve a necessidade de fazer na marcenaria? A Célia optou de estar colocando esse tanque e ela optou de fazer esse em L pra aproveitar totalmente a cozinha. Porque o projeto original seria o tanque, seria um pouquinho mais pra esquerda e a máquina de lavar lá no fundo. Só que a Célia optou de fazer um L. Então, ela fez uma coisa totalmente personalizada. No vídeo anterior, eu já mostrei pra vocês que uma cozinha planejada de fábrica, nós não conseguimos fazer o canto, porque tem que ser exatamente 90 graus. Geralmente, aqui é apartamento, olhando, olhando a olho nu, cru, se você olhar, o ângulo tá certinho. Só que, na verdade, se você vai encaixar um móvel, principalmente um canto em L, acaba não entrando, não encaixando, tá? Na marcenaria, a gente consegue fazer totalmente personalizada. E um detalhe importante, olha o tamanho dessa porta e olha o tamanho dessa porta. Então, o ângulo, nós tivemos que fazer totalmente personalizado, de acordo com a necessidade da Célia. Então, por isso que não foi possível fazer a cozinha planejada de fábrica, tá? Então, nós fizemos totalmente personalizada. Olha a profundidade desses móveis, gente. Então, aqui nós colocamos essa porta lateral também. Aqui, ó, foi colocado o porta tempero. A abertura total, a gente tá trabalhando agora com porta tempero 100% MDF, tá? Nós trabalhando 100% MDF, porque você consegue fazer o fechamento total com amortecedor. E a qualidade total da Prieto Móvel, chapa de 18, fundo de 9, dobra de saco amortecedor. Aí, aqui, a Célia colocou esse canto por conta da máquina de lavar os espaços, tá? Nós deixamos com esse ângulo. E aqui, a Célia colocou esse canto reto, gente. Olha a profundidade também. Ela colocou esse canto reto por conta da máquina de lavar, tá? Aqui, ela colocou esse canto reto com a total profundidade. E na lateral, ela colocou esse dispenseiro, gente. Olha só, olha a profundidade. Aqui, ela guarda a vassoura, a tapa de passar, os itens de limpeza, gente. Ó, 100% MDF, 18, 18, 18, totalmente 18, tá? E quando eu cheguei, a Célia até fez um comentário que todo mundo que chega aqui fala Nossa, como a espessura da sua cozinha é a madeira, né? O pessoal fala do MDF. Então, isso é muito legal, porque dá uma robustez e fora a qualidade real, né, gente? E o pessoal pergunta também, referente à pedra. No depoimento, a Célia vai até falar pra gente, contar, que nós ligamos pra ela pra dar agenda na entrega, só que tivemos que esperar a pedra. Por quê? Nós aconselhamos primeiro a instalação da pedra, tá? Depois a instalação do móvel. Nós tivemos um caso até essa semana de uma cliente que foi à loja pra comprar com a gente. Ela comprou, porém, a pedra dela, ela fez em outra loja. Primeiro, ela colocou o móvel, depois colocou a pedra. O que que ela gostaria de fazer? Ela queria aproveitar a pedra e trocar o móvel. Só que nenhuma marmoraria quer tirar, porque quando a pedra tá em cima do móvel, depois pra você remover, é muito mais difícil, você tem risco de quebrar. Isso é um detalhe importante. Então, sempre aconselhamos o quê? Primeiro, instale a pedra, fixe ela na parede, depois nós viemos com o armário. A realidade é o seguinte, quando o móvel é pra uma loja, a instalação antes do móvel é muito melhor, tá? Pro lojista. Mas pensando no cliente, é péssimo futuramente, porque se você precisar fazer alguma manutenção, precisar remover o balcão, não vai ter sustentação à pedra, gente. Então, esses detalhes são importantes, tá? A preta o móvel se coloca sempre em primeiro lugar o cliente, não a gente, porque de fato, mais fácil seria o quê? Colocar o balcão, depois a pedra. Só que futuramente você vai ter dor de cabeça. A preta o móvel se quer consolidar no mercado na qualidade e confiança, tá, gente? Então, esses detalhes são extremamente importantes para o cliente. Outro exemplo é a pastilha. A pastilha se ela acabou colocando depois. Aconselhava o quê? Esse tipo de pastilha é você colocar depois da cozinha instalada, tá? Tem vários problemas, porque é o seguinte, é um problema um. Se você colocar a pastilha antes, tá, de uma cozinha, se você for colocar a pastilha antes, na hora de colocar o móvel, você colocou a pastilha, exemplo, na parede. Depois que você for colocar o móvel, vai dar diferença, gente. É física. Tem uma ondulação, você vai colocar o móvel, o móvel é reto, vai ser bem difícil e complicado colocar, tá? Por mais que a marcenaria vai ter que fazer aquele... Gente, não tá, tá? Não vai ficar 100%. O ideal é o quê? Você colocar primeiro o móvel, e depois a pastilha. Outra opção é colocar totalmente a pastilha na parede toda, mas o gasto vai ser, assim, exorbitante. Aconselhável o quê? Você que vai fazer a sua cozinha, primeiro ensale a pedra, depois você coloque os armários e, por último, a pastilha, tá, gente? E agora, vamos falar do depoimento final. Célia, conta um pouquinho pra gente como foi a entrega dos móveis, como foi com a experiência com a Prieta Móveis. Conta pra gente. Vou contar. Vou contar seriamente, porque vale a pena. Eu tinha muita preocupação. Fui procurar, olhei vários lugares, tive muita preocupação pra poder falar com vocês, pra poder... Olha, tudo tem o positivo e o negativo. Eu, graças a Deus, só tenho o positivo a dizer. Gostei muito do material, do trabalho de vocês. As pessoas que vieram montar são pessoas bem organizadas, são pessoas super legais, não ficam enrolando. Tudo muito rápido. ficavam me ligando. Célia, posso ir montar? Foi ao contrário do que a gente ouve por aí. E eu falava, espera um pouquinho, só que tem um problema na pedra. Mas que eu vou, eu vou logo. Foi super atencioso. Tudo que nós precisamos, todas as dúvidas que nós tivemos, ligamos pro... Como é que é? O Jailson. O Jailson. Ligamos pro... Pro... Jardson, Trenho. Janderson. Todos, todos, super atenciosos, respondia tudo pra gente, explicava tudo. Eu gostei muito. Não tem... Todas as pessoas que chegam aqui se surpreendem, como eu me surpreendi com a cozinha, com o material. A gente vê que é um material muito de excelente qualidade, porque eu andei olhando em vários lugares. Não olhei só na Prieto. A Prieto eu fui, me apaixonei, e não errei. Acertei de primeira. E aí vocês são de parabéns, Pri, sabe? Que eu acho que o que vale é isso pro cliente. O que o cliente procura é isso. Sabe? É muito importante. E foi o que eu disse pro meu marido. Quando a gente tem um bom resultado, a gente também tem que mostrar pras pessoas, pras pessoas terem também um bom resultado como a gente teve. Porque quando eu fui procurar a cozinha, eu tava procurando o que eu via, vamos ver o que que tão falando sobre a empresa. E a sua empresa, sempre muito bem. E aí, e eu agora, até isso embaixo. Muito bem. Obrigada. Não, e quando eu cheguei, gente, a Célia, gente, o amor de pessoa. Ela falando, eu falei, não, fala agora não, fala no vídeo, né? Mas eu tava tão empolgada pra falar, mas tão empolgada, porque eu falei, olha, vale a pena. Eu falei, eu não me arrependo um minuto de ter ido até Osasco, que eu moro na Zona Norte. Aí eu ainda falei com meu marido, ah, é um pouco longe, mas valeu muito a pena. Ele ia até mais longe, sabendo de tudo que eu tive aqui, o resultado que eu tive. Não tive dor de cabeça nenhuma, não tive problema nenhum, não tive reclamação de nada, não tenho que reclamar nada, 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 nem de quem veio montar, nem da venda, nem nada. Porque, geralmente, quando eles vendem, depois esquecem, né? Mas a Prieto não. A Prieto, ela vai, assim, passo a passo com a gente, deixando a gente muito satisfeita. Eu não tenho, olha, eu só tenho emojis. Quem quiser fazer cozinha, procura a Prieto. Quem quiser fazer cozinha, procura a Prieto. Então, Sérgio, você recomenda a Prieto uma vez? Toda vez. Todo mundo que vem aqui, eu falo, gente, quem quiser fazer cozinha, vai lá e faz orçamento. Sabe, vai ter meu filho que vai casar, eu já falei pra ele, vai lá, porque vale a pena, porque eu sei a dor de cabeça que eu tive, né? Então, eu não vou passar pras pessoas, vou passar pras pessoas, a experiência que eu tive, que foi muito boa, entendeu? Pra que todo mundo fique satisfeito, como eu também fiquei. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, faça como a Sérgio, vem para Prieto móveis também. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.